Doutor João, o senhor colocou que a TI é fundamental no Poder Judiciário, mas que ela ainda não é 100% inclusiva. A Justiça ainda não atende a todos os usuários da mesma forma, não há uma uniformidade. O que fazer? Realmente a experiência dos nossos usuários internos e externos, ela não é uniforme no Brasil. Nós temos locais, estados, municípios onde as coisas funcionam muito bem. Mas nós temos outras localidades onde a tecnologia ainda não revelou todo o seu potencial. A tecnologia tem que ser utilizada pelo Judiciário como uma estratégia de ampliação do acesso à Justiça. Ela não pode, em momento nenhum, se tornar mais um problema para ser administrado pelo Judiciário. Não pode se tornar, em momento nenhum, algo que exclua o acesso à Justiça, o direito de acesso à Justiça dos nossos cidadãos e dos nossos usuários. Nós temos já experiências muito positivas no sentido de superar essas barreiras. O próprio Conselho Nacional de Justiça tem normatizou e tem estimulado que os tribunais avancem na instalação dos pontos de inclusão digital, que é uma das estratégias possíveis para se levar acesso à Justiça digital àquelas localidades, às comunidades e às pessoas que têm algum tipo de restrição, algum tipo de dificuldade para consumir serviços digitais. Quando a gente fala de uniformização, a gente também percebe que você tem estados e municípios que têm dinheiro e estados e municípios que não têm dinheiro. A CNJ tenta uniformizar e a gente percebe também que não é simples essa padronização. Como que vocês estão, na CNJ, trabalhando para ter uma padronização na escolha, por exemplo, de ferramentas de TI, para que a Justiça converse de forma mais integrada? O CNJ, nesse ponto, é uma questão curiosa. O CNJ já teve um momento da sua estratégia em que ele pregou fortemente a convergência de todos os tribunais para uma plataforma única de processo judicial eletrônico, por exemplo. Mas as realidades, os graus de maturidade dos tribunais e dos sistemas, eles são muito diferentes. Então, a ideia de que todo mundo use exatamente uma mesma ferramenta, parece que não é o caminho certo, não é o caminho que vai conseguir produzir o resultado que se espera. E aí, em algum momento da sua jornada, o CNJ compreendeu isso e ajustou o curso da sua estratégia. Hoje, a maior preocupação do CNJ é em uniformidade de experiências. Esse é o ponto. Qual é o sistema que o tribunal está utilizando? Não importa. Desde que todos os tribunais, desde que todos os usuários internos e, principalmente, os usuários externos, consigam desfrutar de uma experiência uniforme, nós estamos no caminho certo. A grande chave para a ampliação da experiência do usuário externo é o que se chama a Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro, o PDPJBR. Na Plataforma Digital e as soluções tecnológicas que estão sendo depositadas na PDPJBR, elas têm como vocação primária uniformizar a experiência do usuário. Então, eu posso citar, por exemplo, o domicílio eletrônico, o domicílio judicial eletrônico, por meio do qual, hoje, as instituições financeiras, amanhã, as instituições públicas, depois de amanhã, todas as instituições, todas as pessoas jurídicas do Brasil vão poder receber as suas comunicações processuais. O Diário da Justiça Nacional Eletrônico. Todos os advogados recebem, em um único local, as publicações das decisões que estão afetando seus clientes. Nós vamos, a próxima gestão, a gestão do ministro Luiz Barroso, vai se comprometer com o desenvolvimento do portal de serviços, que é uma aplicação por meio da qual os usuários, principalmente os advogados, pequenos, médios e grandes, vão poder, em um único repositório, a partir de uma única interface, consultar e acompanhar e peticionar processos de todo o Judiciário Brasileiro, independente de qual seja o sistema que esteja atuando por trás. Então, hoje, a visão de uniformização, ela é muito mais de experiências do que de sistemas. Os sistemas, eles têm que estar todos integrados, disponíveis, com capacidade de atender o usuário, e o CNJ está se encarregando de desenvolver algumas soluções que vão melhorar a experiência dos nossos clientes. O senhor falou muito, quando falou de inteligência artificial, que a inteligência artificial tem que ajudar, ela não vai substituir. E o senhor pediu muito compartilhamento, que não se repetir o erro do passado, de cada um querer fazer a sua coisa sem dividir. Por quê? O processo de céu eletrônico é um bom exemplo do porquê. Em algum momento da nossa história, nós tivemos uma corrida por desenvolver soluções de processo de céu eletrônico. E é por isso, hoje, que é tão difícil a gente convergir todo mundo para uma solução única de processo de céu eletrônico. Porque nós temos excelentes soluções, soluções tecnologicamente mais maduras, tecnologicamente mais viáveis, soluções... Então, a gente não vai fazer todo mundo voltar para o mesmo lugar. A gente não pode cometer o mesmo erro em relação à inteligência artificial. A inteligência artificial, ela tem peculiaridades. Nós precisamos estar no controle dessa tecnologia. Nós precisamos conseguir explicar para o nosso usuário como ela funciona, por que ela funciona, aonde ela está sendo utilizada, como ela foi desenvolvida. E é para isso que existe um repositório nacional de modelos de inteligência artificial, que se chama Plataforma Sinapses. Na Plataforma Sinapses, todos os modelos de inteligência artificial em uso no Judiciário Brasileiro devem estar depositados na Plataforma Sinapses. Primeiro, para garantir transparência e auditabilidade. As pessoas podem saber como os nossos modelos funcionam a partir do que está depositado na Plataforma Sinapses. E segundo, para que o conhecimento circule. Para que o que eu fiz de melhor, você possa aproveitar e que você possa gastar sua energia fazendo algo que eu não fiz ainda. Isso nos torna coletivamente mais produtivos e até mais inteligentes. Se cada um de nós assumir uma tarefa e ninguém estiver gastando recursos financeiros e humanos repetindo avanços que já foram conquistados por outros tribunais. Como está a adesão à Plataforma Sinapses? Nós temos hoje na Plataforma Sinapses 205 modelos de inteligência artificial depositados, 150 modelos de inteligência artificial ativos na Plataforma Sinapses, mas isso representa a produção de 29 tribunais. De um conjunto de mais de 90 tribunais que nós temos no Brasil. Então a gente sabe que existem ainda tribunais que estão desenvolvendo soluções e que ainda não compartilharam essas soluções na Plataforma Sinapses. Por isso que em todo evento que eu participo eu faço esse apelo. Pessoal, não esqueçam que existe a resolução 332 do Conselho Nacional de Justiça e que o compartilhamento é a premissa para o uso da inteligência artificial no judiciário.